Posto Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Postos de saúde começaram hoje a vacinar contra a gripe. Prorrogado em um ano o prazo para cadastro ambiental de imóveis rurais. Petrobras é a melhor do mundo em tecnologia de extração de petróleo em águas profundas. E ainda, mais de 252 mil inscrições foram feitas em novos contratos do FIES. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!